Beleza, beleza, vamos fazer mais um teste pessoal, isso mesmo, mais um teste, ainda não é o tutorial não, ainda estou calibrando a pontaria, deixa eu ir lá para o mapa F10, que eu vou mostrar outra maneira de usar os waypoints aqui, vamos criar um waypoint, na verdade eu acho que ele chama de, qual é o nome? Uma espécie de offset, não é offset não, mas é um gato, na verdade esse aqui é um gato, eu lembro quando eles fizeram esse aqui, se ré, eu faltei xingar aqueles caras. Certo hein parceiro, já já eu cheguei, só criar um waypoint aqui, deixa eu ver aqui, vamos clicar com direito, não esquerda, vou colocar um nome aqui, alvo, alvo 1, beleza, criei, Deixa eu voltar para lá, deixa eu só configurar o armamento aqui, AG, vamos ter arma, os pilones externos, vamos lançar no modo TT, 12, aqui eu roteio, 6, e aqui só um pouquinho para frente. Então, TT, bomba, 6, aqui é 12, arma selecionada, mas termo ligado, modo AG, só configurar o Z-Point aqui, na verdade vou configurar o armamento, desculpa. Modo TT, MK82, vamos descer mais ou menos 450, vou lançar o armamento a 4000, o alvo está a 50 pés no solo, e o meu ângulo de aproximação é mais ou menos 30, e aqui, 6 bomba estão aqui, e isso aqui, isso aqui, isso aqui é só um teste, depois vou mostrar como é que eu vou chegar naquele waypoint lá. Salvou, é o Chester, e aqui sai, vou mostrar aqui ó, aqui é o waypoint que eu criei, Minha rota é essa aqui, agora eu vou mandar ele trocar por esse e-point aqui, isso aqui é gato, mas funciona. Vem na navegação, é, direto do, mark, de mark, de mapa, marks, aqui ó, alvo 1, Observe que eu estou indo, para trás, o waypoint ficou lá atrás, vai virar para a direita ali. Aí, viu? Isso aqui é gato, mas também funciona. Deixa eu virar para lá. Lá está, 25, rapidinho, pessoal. Porque é só um teste, outro teste, até agora eu não fiz nenhum tutorial, só teste, né? Fazer o que, né? Isso aqui é um dinossauro, viu? Acostumado com F, com A10 e F16, pega o bicho desse aqui, até se assimilar esse aqui, viu? Beleza, vamos tentar manter essa altura aqui. Vamos descer com 5, ou então 4, vamos descer com 4. Aqui a distância, ó. Está vendo aqui no mouse? Ali, ó, 21. Vamos manter lá. Excesso hoje, F4F, ó, estou fazendo mais um teste de lançamento, pessoal. 19. Qual é o alvo é esse aqui, ó? Não é o alvo conhecido. Olha ele aí. Estamos a 16. Não vou acelerar muito, senão eu tenho que tirar a potência quando chegar lá. Eu vou tirar agora, né? A ideia é que a bomba cai pelo menos do lado do álvaro, né? Eu estava vendo uns vídeos originais do F4, da década de 70. Os caras, é o seguinte, não acertavam em cima, não. Acertou dentro do ciclo, pra eles, estava bom. Ah, é? Então, pra mim, vai ser bom, é? Então, acertou dentro do ciclo, tá bom. Não precisa ser na mosca, não, né? Mala. Vamos ver o que é que vai dar isso aqui. Estamos a 10. Tá perdendo velocidade, é isso que eu quero. Vou ajeitar aqui mais para a esquerda. Já foi pra 9. Já chegou a 300. Olha lá. 300 alto, como diz o outro. Estamos a 17. Estamos a 7. Estou tirando a potência. 17 mil pés. Já baixei pra 16. Já vai pra 5. 5 alto. Vou descer, vou descer. O álbum vai estar lá no meio do hood lá, ó. Hood não. Como é que é o nome disso aqui? Sensor de mira. Deixa eu ir apontando lá, pessoal. Parece que quando ele desce aqui, desce meio torto. Vou dar o comando V. Vou saltar com 4. Ixi. Ai ai. Ai ai. Morcego. Morcegão. Ai ai. Acertamos. Finalmente. Uhuhu. Uhuhu. Finalmente acertamos o ovo. Vou até rever esse vídeo aqui. Para ver aonde eu melhorei. Alabe, acertamos o alvo Nossa senhora Vou até postar esse vídeo É pessoal, vou postar esse vídeo pra vocês, já acertei Que a ideia era ver como é que ficou tão alinhado Aqui, é, mas tá melhorando Você vê, né Onde ligar isso aqui Ops Sai daí O que ele não precisa Pois é, acertamos o alvo Mas a ideia era mostrar Aquele gato Pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu sair aqui Vou mostrar, acho que lá no manual tem isso É lógico que isso aqui não é Pera aí Só sair aqui pessoal Deixa eu salvar isso aqui Que eu quero rever esse vídeo aqui, pera aí Pra ver Onde eu tô melhorando, é pra isso que existe Replay, né É, vamos deixar aqui Também isso aí Tá gravando Não sei nem pra que que eu tô precisando disso Pera aí, deixa eu ir lá no manual Ah, tá aqui Que bom que já tá aqui Não, não é isso aqui não É, deixa eu lembrar rapidinho aqui Pera aí É na parte do DCS Pera aí, deixa eu rodar isso aqui Bombardeio do computador Não, não é isso aqui não É isso aqui não É isso aqui, não Ah, é isso aqui, é isso aqui mesmo É o IP Aquele IP que a gente criou Além dos IP Ponte de navegação Você pode fazer esse gato aqui Se bem que eles estão dando outra explicação aqui, né Eu coloquei Eu criei um IP Em cima do alvo Em cima do alvo Essa parte aqui do manual Ele tá falando é outra coisa Mas não tem problema não Tá aqui no manual do DCS Ela acha que isso na vida real Não é verdade, né pessoal Naquela escama, pessoal Gostou do vídeo? Dá o joinha Se não gostou Pode dar o dislike Mas o principal Compartilhe o vídeo É, acertamos o alvo Finalmente Nós tá melhorando Até o final do ano Nós vai ficar ninja nisso aqui Valeu Fui